Passei mal Com alguém tirando seu batom Meu coração ensaiou em fato Tentei falar, não saiu o som Fiquei tonto, desnorteado Feito uma barata atingida por baigão Com aquela cena eu só chorei Bebi, bebi, chorei, chorei Chorei E só bebi Bebi, bebi, lutando pra entender Não entendi Foi duro de aceitar que ela eu perdi Com aquela cena eu só chorei Bebi, bebi, chorei, chorei Chorei, chorei E só bebi Bebi, bebi Lutando pra entender Não entendi Foi duro de aceitar Que ela eu perdi E só bebi, bebi, chorei E só bebi E só bebi E só bebi E só bebi